Eu zerei, terminei Silent Hill 2 Remake, cara, e eu estou muito impressionado e eu acho que eu consigo falar facilmente que pra mim esse foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Eu gostei muito do que foi entregue e eu acho que esse também, além de um dos melhores jogos do ano, eu acho que esse foi um dos jogos que mais virou a chave. Que a galera teve uma expectativa e a realidade foi outra, né? Talvez culpa do marketing inicial do jogo que não foi tão bom, mas no final eles fizeram um trabalho extremamente competente e que eu fiquei muito feliz, que era uma franquia que merecia. E agora a gente pode falar aqui, completo, do início ao fim, do porquê que esse jogo é tão maravilhoso e do porquê eu gostei tanto do Silent Hill 2 Remake. Então a gente vai começar o vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, Silent Hill 2 Remake, ele é um remake de um jogo lá de PS2 que precisava de uns bons tratos, era um jogo já bem antigo, câmera fixa, gráficos datados, Embora a gente teve a HD Collection ali que era bem ruim, né? Tirava parte da névoa, não ficou bom, eles perderam parte do código do jogo. Aqui a Blooper Team veio trabalhar e a Blooper Team, ela não era uma empresa muito reconhecida no mercado, né? Ela tinha o The Miriam, que era um jogo mais ou menos, né? Era um jogo de terror bacaninha, mas não era nada muito incrível aos olhos. Ela fez o Layers of Fear 2 também, que foi mistamente recebido aí no geral, né? E a galera criou essa impressão, porque inicialmente o trailer não tava tão convincente, né? Parecia ser bem duro o personagem e a gente já tinha esse histórico da empresa, o que a galera ficou com o pé atrás e com total razão, né? Só que os caras conseguiram realmente surpreender a gente e porquê que esse remake é tão bom? Eu acho que a parte de fazer ele ser muito bom é justamente o carinho, você vê que a Blooper Team, ela é fã do Silent Hill, ela gosta muito da franquia e ela queria mostrar um serviço absurdo. Acredito que pelo fato de que ser uma franquia muito conhecida pesou mais, ela falou, não, aqui a gente não pode vacilar, a gente tem que mostrar o negócio mesmo. Eles fizeram com muito mais esmero, eu não sei, mas ficou bom. Bem, o Silent Hill 2 a gente passa ali na pele do James, que veio pra Silent Hill procurar a sua esposa, né? Que desapareceu e blá blá blá, e aí a gente tem os eventos do jogo, a cidade em nevoada e etc, né? E vamos falar aqui justamente do porquê que esse remake ele é tão bom e ficou tão bom. Eu acho que foi pelo fato de que eles conseguiram expandir o clássico de uma forma harmônica e que ficou muito boa. E encaixou bastante a forma como eles melhoraram a questão do jogo clássico. Como a gente tinha, por exemplo, o Resident Evil 3 Remake, que foi na contramão disso, cortando conteúdos. Aqui a gente teve adições de conteúdos, mas as adições ficaram tão boas, ficaram naturais, e as mudanças que eles fizeram ficaram naturais, que em nenhum momento desse jogo eu me senti assim, putz, eles estão enchendo linguiça aqui pra poder estender o jogo, já que ele tem duas horas a mais de duração que o primeiro jogo, por exemplo. Em nenhum momento eu senti isso, que eu acho que ficou muito bom. A gente tem diversas expansões e diversos pontos. Primeiro, quando a gente chega na cidade, existem diversas áreas que são entraves, que você pode entrar, pegar itens, pegar outras coisas, coisas que ficavam totalmente fechadas no clássico. Também, puzzles novos são adicionados, e geralmente algo que a gente só ia num ponto, pegava um item e voltava, às vezes tem algum puzzle que a gente precisa, em um segundo ou terceiro ponto, pegar algo, fazer alguma coisa pra voltar, e aí sim você pegar o item. Então, algumas coisas que eram pegáveis no clássico, eles ficam atrás de puzzles agora, que você precisa fazer pra poder passar. Fora isso, a expansão das áreas, né? Como eu falei, o puzzle inicial, eu tinha que ir num dos prédios, pegar um botão da Jukebox, né? Que era um prédio mesmo, eu tinha que explorar um prédio, pequeno, mas era um prédio. Era uma área pequena, nova, pra você explorar e resolver alguns puzzles e passar dela ali. E aí a gente tem as áreas mesmo, os principais do jogo, o hospital, os apartamentos, a prisão, tudo ficou daquela forma, ficou ali do jeito original, porém diferente. Então, assim, no hospital a gente tem o puzzle da caixa, mas ele ficou colocado de uma forma diferente, mas ainda é o puzzle da caixa, né? A gente precisa seguir o caminho das correntes pra desbloquear a caixa ali, e assim conseguir progredir. A gente tem o puzzle, por exemplo, lá do labirinto, que a gente girava aquele cubo, que era pra passar apenas um trecho. E aqui ele foi a mecânica principal da parte do labirinto, você precisava girar esse cubo pra ir desbloqueando novas portas e você acessar parte das áreas deste mapa. Então, eles pegaram os puzzles antigos, reaproveitaram alguns deles, mas de uma forma expandida e de uma forma mais legal de você fazer. O relógio, você tem que procurar os ponteiros, e aí você colocando o relógio ali, os ponteiros, certo? Não, você só empurrava igual no clássico, você abria as portas ali relacionadas aos minutos e horas do relógio. Então, você tem ali essa sensação nostálgica? Pô, o puzzle do relógio tá aqui, o puzzle da caixa tá aqui, o puzzle de girar ali, o cubo tá aqui também, mas eles foram inseridos de uma forma diferente no mesmo cenário. E eu achei que isso ficou muito bacana. A prisão, por exemplo, a gente pegava aqueles tabloides, tinha que pegar alguns tabloides e colocar lá e acabou. Aqui não, tem dois puzzles. Primeiro, a gente tinha que pegar vários pesos, pra colocar os pesos e abrir as portas, e depois a gente tinha que fazer ali o puzzlezinho de colocar as frases, e aí, né, a gente tentava acertar certo qual que era a forca ali com o personagem. Então assim, eles expandiram e deixaram de uma forma muito boa, ficaram bons os puzzles. Não são puzzles, ah, eles mudaram os puzzles, ficou uma merda. Não, ficou legal, ficaram muito bons. E ao mesmo tempo que eles são familiar, eles são totalmente diferentes. E eu adorei isso. Eu adorei essa forma que eles expandiram os puzzles, não só os puzzles, claro, os mapas também, né, porque acaba que você progride diferente. Embora tenha áreas iguais, o mapa mudou muitas coisas, muitas áreas, muitas coisas que você acessa, mas ainda mantendo aquela ambientação familiar. E eu acho que isso foi muito bom que o Silent Hill fez. Isso ficou maravilhoso no jogo, cara. Eu acho que o ponto mais rápido dele foi como eles conseguiram modificar o jogo, expandir o jogo, ao mesmo tempo ainda deixando muito familiar. E eles fizeram um trabalho ótimo nisso aqui, cara. Ficou, ó, muito perfeito mesmo, né. E a gente precisa falar também da atmosfera de terror, que eu acho que, cara, os caras conseguiram deixar o jogo mais medonho em muitos aspectos, né. Sim, a gente tem aquela discussão, né, tem algumas pessoas comentam que, pô, o 2 ainda era mais, tem um estilinho que dá mais medo e tal. Mas isso é algo que é normal, a gente vai perder alguns estilos, algumas coisas, quando um jogo, ele é atualizado. Isso acontece. Todo mundo fala, ah, esse jogo tinha um ar diferente naquela época, e agora que fez um remake, mudou. São coisas naturais. Infelizmente não tem como fugir disso, né, porque o ar, a modificação, a qualidade, às vezes, da imagem ser ruim ajudava um pouco no medo em alguns aspectos. Isso é algo que não cabe muito nos dias de hoje. Só que eu acho que o trabalho que eles fizeram com o inimigo e com o combate ficou legal por esse ponto. Porque agora a gente tem a esquiva no personagem, então a gente pode esquivar com o James, e os inimigos agora, eles vão pra cima de você. Isso dá mais medo. No caso, você ouviu o barulhinho, o inimiguinho vinha, e você ficava lá, batendo nele ali, parado no lugar, basicamente. Aí derrubava, ficava batendo. Era um combate muito chato, muito parado. Eu não tinha, basicamente, muito medo dos inimigos do Silent Hill Clássico. Acho que o que me dava um pouco de medo eram os cenários, que eram bem grotescos. E quando você, pelo fato de você ter a câmera fixa, você ouvia o barulhinho, às vezes você não conseguia ver o inimigo na tela, não se sabia que tinha alguma coisa ali. Então dava essa apreensão. Só que no remake, o que dá apreensão é que os inimigos podem pular em cima de você. podem vir pra cima de você. Os primeiros inimigos ali, do nada, eles saem rastejando debaixo de carro. E você fala, ó, tô ouvindo barulho, cadê? E ele tá lá rastejando, você não viu, mano? E do nada ele aparece. E eu acho que os inimigos que ficaram mais assustadores, pra mim, foram justamente os manequins. Porque os manequins, eles são desgraçados, cara. Eles aparecem, você fala, opa, vou acertar ele. Ele sai correndo, e eles se escondem. Eles ficam escondidinhos num cantinho, assim. E às vezes você não vê, mano. Você só vê quando ele tá indo pra cima de você. E eu tomava muito susto com esses manequins. Sem contar em algumas áreas que os manequins, eles não só correm pra se esconder, eles subiam, né, pra cima do teto. Porque era escuro. E você não via. Você fala, mano, e aí? Quando que isso aqui vai aparecer pra mim? Você ficava naquela apreensão desgramada. Na parte da prisão, pra mim, foi um dos piores momentos desse jogo. Então, eles conseguiram atualizar os inimigos, a ponta ainda deles derem muita atenção pro jogador. Os inimigos poderiam aparecer do nada. Você, às vezes, vai pra um cantinho. Quando... Acontecia muito isso comigo. Eu entrava, eu olhava pra esquerda e falava, putz, tem um manequim aqui, ele já tava me atacando. E eu tomava um susto, porque eu não tava esperando. Então, a forma como foi colocado os inimigos também, a posição, a forma deles aparecerem, ficou muito boa. Deram destaque pros outros inimigos, principalmente naquela parte que a gente precisa se desfazer de todos os equipamentos. Basicamente, vira um pique esconde. Eu fiquei bem tenso naquela sessão. E falando em inimigos, cara, a batalha de chefes do jogo também, ela ficou maravilhosa. Eles expandiram as lutas de chefes, reformularam, basicamente, todas as lutas de chefes. Eu acho que é só do Cabeça de Pirâmide que manteve algo bem parecido, entretanto, mudou a arena. Só que a maioria das lutas de chefes do Silent Hill eram muito bobas. Geralmente, na salinha pequena, você ia lá e ficava batendo os inimigos e tal. Era bem simples. Algumas delas ficaram inspiradas no clássico mesmo, mas outras foram totalmente expandidas. O Abstract Daddy, que é ali da Angela, ele tomou ali uma proporção muito maior de boss fights, trazendo até contextos diferentes ali, um contexto a mais do que tá acontecendo, e expandiu muito. As coisas das boss fights que ficou melhor ainda. A boss fight final ali, a boss fight do hospital, entretanto, elas acabaram a ficar um pouco parecidas, só que ainda diferentes em muitos aspectos, seja no padrão de ataque, etc. Mas a arena até era meio parecida. Só que, cara, algumas outras ficaram fenomenais, ficaram muito bem feitas mesmo. Então, é outro destaque aqui, que eles reformularam todas as lutas de chefes, que era necessário, porque elas eram bem simples. A do Eri também ficou bem diferente, então ficou bacana. Então, cara, maravilhoso, cara, maravilhoso. É muito bom o remake. Ficou muito bom, acho que foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar esse ano, cara, e eu acho que, pra mim, consegue entrar fácil numa lista de melhores remakes já feitos. Ele conseguiu responder a altura, algo que eu tava duvidando muito, a altura de um Dead Space, de um Silent Hill, por exemplo. Ele conseguiu responder a altura, tá? O que que tem de ponto mais fraco que eu acho nesse jogo? Eu acho que o ponto mais fraco dele fica em partes, justamente, da movimentação do James, quando ele ataca com o bastão. Eu acho que é o único movimento que é um pouco estranho, e que depois eu acostumei. Só que a gente fala que ele anda duro e tal. Eu não acho, eu acho que ele dá umas corridinhas, assim, tipo, aquelas corridinhas meio apressadinhas, normal, quando você dá na rua. Não acho a movimentação dele estranha correndo, não acho a movimentação dele ruim quando a gente tá utilizando as arminhas, a distância, por exemplo. Eu acho que o único é que ele não tem muito quebra de cintura quando ele vai bater com o taco ali. Eu acho que é o único sentimento. Mas o impacto dos golpes, a esquiva funciona muito bem, né, você pega a mecânica rápida da esquiva, diferente ali do Calixto Protocol, que tinha uma esquiva totalmente problemática. A esquiva aqui funciona, nem vai atacar, você desviou, você desviou, meu amigo. Você vai desviar do golpe. Então, eu acho que ficou ótimo o jogo, tá, com exceção desse pequeno aspecto aí. E claro que o preço dele, embora seja um jogo muito bacana, ele é um jogo bem caro, né, pra um remake, eu acho que ele poderia ser mais barato. Mas é aquilo que eu falei, mano. Cara, esse jogo é uma promoção boa, mano, pega sem pensar. Porque eu acho que se você gosta de Survivor, se você gosta do Silent Hill Classic, você vai adorar esse jogo, porque ele ficou muito bacana. E é isso, tem mais o que eu poderia falar, do que mudou e tal. Eu tô pensando em fazer um vídeo realmente comparado no lado a lado, vai ser um vídeo de mais de uma hora, provavelmente, mas estou querendo fazer aqui. Mas ficou ótimo esse remake, e eu recomendo bastante aí, tá, principalmente se você conseguir pegar ele mais barato, caso não há dinheiro pra investir nele, né, ou se esteja investindo em um outro jogo no momento, porque ele é um pouco salgado mesmo. Mas é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no povo, até a próxima aí, tchau, tchau.